Oi, eu sou a Mari e esse é o canal Márcia Raquel Desenho. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como desenhar o Mário de uma forma bem simples, um tutorial mesmo para iniciantes. Começo aí fazendo a base do rosto com um círculo, lembrando sempre de deixar a mão bem leve e também de colocar um apoio em que você consiga ir olhar de frente para que a proporção fique correta, você vai enxergar corretamente a forma do desenho. Depois que eu faço o círculo maior, com a mão bem leve ainda, eu vou circular ali mais duas formas no cantinho aí de baixo desse primeiro círculo e vou marcar mais ou menos a altura do queixo e fazer um outro círculo de forma bem leve, tirando mesmo toda a tensão dos punhos e tudo mais para ficar um esboço bem tranquilo mesmo, bem leve. Esses círculos já vão dar a base para eu fazer o formato do rosto, então eu vou só seguindo eles, faço uma voltinha entre um e outro para dar esse formato entre o queixo e o maxilar dele e as bochechas, na verdade. Toda a estrutura do rosto do Mário é bem arredondada, então eu vou me apropriando mesmo desses círculos para poder fazer a forma do rosto dele. Então já pega o papel aí e já vai seguindo junto com o meu desenho, que acho que vai ficar bem mais simples, porque você vai saber passo a passo como construir aí esse desenho, de forma bem simples mesmo. E um passo importantíssimo para o seu desenho dar certo é você se inscrever aqui no canal. Brincadeiras à parte, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar um comentário se você gostou desse vídeo, se você quer aprender a desenhar outros personagens. Tem aqui uma playlist de cursos de desenho gratuito para iniciantes e vários outros tipos de vídeo aí sobre arte, história e é isso. Bom, depois daqueles passos, eu fiz uma estrutura aí que se assemelha a duas salsichas, digamos assim, para fazer aí essas mexinhas do cabelo que fica próximo às têmporas, para então marcar ali aonde vai a boina do Mário e também a altura das orelhas, tá? As orelhas dele eu fui fazendo bem assim, despretensiosamente, né? Parecem dois C's, digamos assim, né? Esse formato da orelha mesmo vai seguindo aí esse desenho que vai ficar mais simples, né? Vai se atentando aí esses detalhes junto comigo que esse passo a passo vai deixar o processo bem mais tranquilo. E aí eu vou desenhando as cartilagens, né? Da orelha, são essas duas formas, bem básicas também. Depois que eu marco, né? As orelhas, eu vou colocar mais ou menos a altura ali da boina dele para eu puxar com a mão bem leve. Acho que observando aí como eu faço, vocês vão conseguindo pegar mais ou menos a forma, né? De como fazer o esboço. Tá? Sempre com a mão bem leve ali e de olho na referência o tempo todo, né? Que facilita muito o processo. Gente, tô gostando muito de gravar aqui no canal e eu tô com várias ideias novas. Espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo. E tem vários personagens, né? Que dá pra eu ensinar aqui, vários personagens de anime e personagens de jogos. Eu gosto muito disso. Esse formato dele, eu até poderia usar um triângulo pra ajudar ali e facilitar, né? O processo de construção dele. Mas eu fui fazendo a olho e eu acho que é bem tranquilo de fazer. E aí eu vou fazendo a aba dele assim também, dessa forma, com a mão bem leve. E é um passo bem simples. Você vai fazer apenas um pouco aí, né? Oval, deixando aí essa parte como se fosse ali o fechamento da testa, né? Só que é a parte da boina, né? A aba da boina. Então eu fui apagando aí o esboço. E é nesse processo que a gente começa a visualizar um pouco melhor, né? O desenho, como tá ficando. E dá pra arrumar, né? Depois, passar a hora que você for fazer a finalização mesmo do traço, né? Você pode ir alterando, deixando as formas mais proporcionais. Esse primeiro esboço é importante pra gente se atentar mesmo às proporções e tudo mais. e depois a gente vai se atentando aos detalhes, né? Então eu fiz esse círculo aí da logo mesmo, né? Do Mário. E vou fazer um M dentro dele. Gente, eu peço desculpa aqui pelos sons. Eu venho sempre gravar o áudio aqui na praça, perto da minha casa, quando tem visita em casa. E não deixar, né? De postar o conteúdo aqui pra vocês. Eu fico com vergonha de gravar em casa quando tem gente lá. Quem fizer o Mário, gente, não se esqueça de me marcar também lá nas redes sociais. Mas pode postar e me marcar que eu vou repostar todos os desenhos com muito gosto. E depois desse processo, eu vou partir, né? Pra produção aí das sobrancelhas dele. E elas são bem arqueadas, né? Então eu faço aí essa forma que parece uma meia lua, né? Dos dois lados. E eu não sei se vocês gostaram, assim, do desenho sendo feito em tempo real. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários se vocês preferem assim ou em time-lapse. Eu achei que, assim, seria interessante pra vocês conseguirem desenhar comigo, né? Ao mesmo tempo. Então é assim. A sobrancelha, assim, o interessante é você deixar ela bem arqueada, ela é bem curvadinha. Parece mesmo essa fatia aí de melancia invertida, né? E aí depois disso eu já fui fazer a marcação do nariz. Ele fica bem no centro do rosto. É sempre importante você olhar, né? A referência de forma bem atenta. Por exemplo, eu reparei ali que o nariz, né? Tá entre aí essa marcação das bochechas subindo aí essa linha, né? Que vai até a base ali das têmporas. Então eu vou reparando essas proporções pra colocar o nariz, né? posicioná-lo bem no centro, bem onde ele realmente fica ali na minha referência. Esse momento do esboço é o momento em que você vai reparar mesmo nesses detalhes pra deixar o desenho mais proporcional possível. Então eu fiz a marcaçãozinha das bochechas dele pra poder, né? Fazer os olhos. E com a mão bem leve aí eu mexo praticamente só o punho, né? Eu fui fazendo aí essas formas ovais, né? Pra fazer os olhos. E eu sempre faço uma base bem clarinha e depois vou escurecendo a linha que ficou mais proporcional. E esse desenho, ele é bem simples, gente. E pra você que tá querendo aprender, né? A desenhar, seja realismo ou semirrealismo qualquer tipo de traço, né? É sempre importante visitar esses desenhos, assim, mais cartunescos, né? É muito bom pra você treinar e o traço, né? A proporção, a precisão mesmo, né? Do seu traço, do seu desenho. Isso é muito importante. Porque eu tô numa fila em algum local, assim, que eu tenho que esperar. Eu tô sempre com um caderninho na mão e um lápis. E eu gosto de ficar fazendo esses desenhos mais simples, assim, pra treinar bastante o meu traço, né? Deixar realmente a minha mão com mais firmeza, né? Pra qualquer tipo de desenho. É muito legal treinar com esses desenhos, assim, com formas mais simplificadas. Bom, e depois que eu faço os olhos dele, eu fiz a íris e também a pupila, né? Na verdade, eu desenhei a pupila primeiro e depois fiz a íris. E aí você vai realmente observando a referência pra fazer o mais semelhante possível. Então eu fiz essa forminha aí pra começar a fazer o bigode dele. Primeiro eu marquei essa parte de cima e fui com uma mão bem leve depois marcando esses meios círculos aí, né? Pra fazer as mechas do bigode dele. E aí eu vou centralizando, né? Eu percebi que são duas mechas na lateral, duas, né, centrais e outras duas espelhando ali aquelas duas laterais. E as do meio são um pouco menores. Então a gente vai reparando nesses detalhes pra deixar o nosso personagem cada vez mais parecido com a referência de fato. A boca dele também é só uma forma bem simplificada ali, né? Um traço um pouco curvado e fazendo também evidenciando um pouco o lábio inferior dele. Então depois eu vou fazendo essas formas também, né? Mais curvadinhas pra fazer os ombros e o macacão dele. E esse é o esboço, gente. Depois desse esboço eu vou pintar eu vou passar em time-lapse aqui se vocês quiserem, né, aprender a fazer uma pintura desse tipo mas eu acho que é mais simples, né? Vocês podem deixar aqui também no comentário que com certeza eu trago um vídeo pra vocês aprenderem a fazer esse tipo de pintura. Então eu vou aí fazendo, né, os círculos dos botões do macacão dele e depois faço a marcação já, né, das alças da blusa e vou passar pro processo de pintura. O que vocês acharam do desenho difícil? Eu acho que é um desenho assim, ótimo pra iniciantes e quem começar a fazer desenhos assim, esses personagens com formas mais evidentes assim, formas simplificadas, né, é ótimo pra começar a estudar. Bom, depois vocês viram que eu tirei o excesso do grafite pra começar a pintura e essa dica é muito importante pra você não manchar a sua pintura, né, tirar o excesso ali do lápis grafite. Então eu fui pintando, eu pintei com Faber-Castell, a linha da Super Soft, eu gosto muito desse lápis, eu só não gostei muito da escolha da folha, né, eu peguei um sketch que eu comprei na Daiso e a folha é muito fina, parece até de um jornalzinho assim, e aí o lápis não ficou tão assim valorizado, né, mas mesmo assim o resultado acho que vocês vão gostar no final. Eu fui então passando a base, né, da pele, os olhos, né, ele tem, a pupila dele não é preta, né, azul escura, e aí o cabelo dele eu achei muito engraçado porque o cabelo dele é meio ruivo, castanho, e a sobrancelha, a barba é preta, coisas que eu nunca tinha reparado antes. Mas enfim, né, eu fui pintando aí de vermelho, né, todos os detalhes, o vermelho é a cor que mais representa, né, o Mário, então fiz o macacão dele, né, jeans, que eu fiz com o azul, e eu sempre gosto de fazer a pintura antes do contorno. Gente, uma dica boa que eu dou quando for fazer o desenho, colocar num suporte assim, dessa maneira, ou até na parede posicionado de frente pra você, porque quando a gente desenha sentado, pelo menos na parte do esboço, quando a gente desenha sentado, a estrutura do desenho fica toda torta. A gente acaba ali tendo a perspectiva, né, do que tá embaixo ali maior, quando você vai olhar, a boca ficou super grande, e os olhos, a testa menores, fica uma coisa meio estranha. É, senta numa cadeira mais alta pra você conseguir olhar mesmo ali o seu desenho de forma bem reta, bem central, né, bem direcionado. E aí eu fui contornando com essa caneta que eu também comprei na Daiso, né, uma caneta marcadora, e eu achei que o contorno fez toda a diferença, eu gostei. E, assim, gente, firmeza na mão, né, eu errei alguns traços, mas aí eu passei tinta acrílica, e depois passei o lápis vermelho de novo e deu super certo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tutorial, né, desse vídeo. Por favor, deixem aqui nos comentários outros personagens, outras ideias, né, de vídeos. E é isso, um abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti